Olá, pessoal! Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de penteste profissionalizante versão 2020 aqui do nosso canal. Bom, meu nome é Douglas Rodrigues, ou Douglas SKS, como você já me conhece, e venho aqui trazer mais uma aula para vocês. Se você é novo aqui no canal, meu cara espectador, peço que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, se já se inscreveu, eu quero já te agradecer por essa colaboração sua. Eu peço que vocês que já são meus inscritos fiéis aqui do canal, compartilhem esse vídeo para aquelas pessoas que vocês acham aí que gostam desse tipo de conhecimento e tal, porque é muito importante a gente conhecer pelo menos o básico. Vamos deixar bem claro, né? É muito importante pelo menos a gente ter uma intuição prática de como funciona uma operação hacker, etc., para a gente até estar podendo se proteger contra aquelas pessoas mal intencionadas que existem no mundo online, que acabam cometendo delitos e atos explícitos no meio da sociedade humana, que então é necessário a gente conhecer pelo menos o básico disso, então não é só para uma pessoa que quer se tornar hacker, que precisa ver esse tipo de curso, mas sim toda aquela pessoa que ama o conhecimento, ama estudar sobre a tecnologia, sobre os avanços, então é uma área muito interessante para a gente estar estudando. Peço que você então compartilhe, viu? Deixe seu like, seu comentário é muito importante aqui para a gente, viu? Então deixe seu comentário também para a gente estar crescendo juntamente com você, viu pessoal? Então vamos lá, sem mais enlongas, vamos trazer aqui quais são as áreas que o hacker afeta, ele trabalha, quais são as áreas que ele está em dentro, no meio da segurança da informação, quais são as áreas que ele trabalha como hacker ético, hacker profissional, porque nós somos hackers éticos, nós trabalhamos com a segurança de empresas, etc. Então vamos lá, bom, a área que os hackers costumam trabalhar são como perícia forense, testes de invasão, pesquisas de vulnerabilidade e desenvolvimento de softwares. Vamos por parte, né? Perícia forense. Um hacker que trabalha na área da perícia forense, geralmente ele trabalha ali no crime cibernético, né? Ou também desvendando pistas, né? De alguns delitos, né? De pessoas maus intencionadas no mundo online, né? Essas pessoas que trabalham na área da perícia forense, elas costumam aí trazer uma tensa investigação, né? Sobre o caso, né? Usando as suas táticas de conhecimento para essa determinada função, esse determinado assunto, né? Então, é uma questão assim que eles são extremamente inteligentes, né? Nesse ponto, porque eles desvendam os crimes, né? Os crimes cibernéticos, eles desvendam, né? Como foi planejado tudo aquilo, né? Qual foi o ponto de início, de partida, né? E outras áreas também que eles trabalham que são muito interessantes, né? Os hackers que trabalham com testes de invasão, né? São aqueles hackers éticos, né? Que eles trabalham aí fazendo aí análise, né? E testes em determinada empresa, né? Geralmente, eles são contratados por uma determinada organização ou empresa específica para estar fazendo uma análise, né? Um teste de invasão, né? Esses testes têm alguns pontos aí, algumas fases, né? Que são seguidas diariamente no seu cotidiano. A gente não vai abordar isso agora, mas mais pra frente, quando a gente for entrar na área prática mesmo, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas o que você tem que entender aqui, basicamente, né? É que essas pessoas que trabalham com testes de invasão, né? Geralmente, eles são contratados por algumas empresas para fazer testes de vulnerabilidades na empresa, né? E ali, eles conseguem ali fazer ali esse trabalho ali para determinada empresa, né? Gerando um relatório, né? Para a empresa, né? Com determinadas falhas, isso e aquilo, ó. A sua empresa está com essa e essa vulnerabilidade, eu consegui achar aí essa e essa vulnerabilidade para você melhorar a segurança, tem que fazer isso e isso e aquilo. Então, essas pessoas, elas costumam trabalhar nessa área, né? Pesquisas de vulnerabilidade, né? Existem diversas páginas aí, online aí, páginas grandes como o Facebook, entre outras também, né? Que oferecem um serviço de bug boucher, né? Para quem não conhece o serviço de bug boucher, é onde a empresa, no caso específica, né? Que oferece esse tipo de conteúdo e disponibiliza ali a plataforma, né? Claro que tem umas diretrizes ali a ser seguida para esse tipo de processo, né? Mas, eles oferecem ali a plataforma para você estar pesquisando ali vulnerabilidades ali específicas, né? E essas vulnerabilidades vão ajudar você e vão ajudar a empresa, né? Por que ajudar você, né? Porque cada falha de segurança, dependendo do nível de falha de segurança que você encontra ali, né? Por exemplo, no Facebook, né? Se você encontrar uma falha muito grave ali no Facebook, nem relatar para o serviço de bug boucher, automaticamente ali você recebe uma bolada até boa, viu? Vamos dizer assim, em torno de 40 mil aí, né? Por aí, 50 mil, dependendo, chegando até milhões, né? Aí, para você, dependendo aí da vulnerabilidade, é claro. Eles avaliam, né? Suas vulnerabilidades, né? Para saber quanto eles podem pagar, né? Eles vão tentar fazer o teste do lado deles lá, né? Conforme você fez do seu lado, né? Para eles ver se isso é realmente uma vulnerabilidade ou não, né? Então, tem esse serviço de bug boucher, né? Na internet que você pode estar utilizando para trabalhar na área do hacking, né? Bom, desenvolvimento de software, né? Tem muitos hackers, né? Que usam os seus conhecimentos para desenvolver ferramentas, né? Para empresas, né? Até desenvolver ferramentas específicas, né? Para os seus cotidianos, né? Aí, naturais, né? Hoje em dia, a gente tem um amplo acesso a muitas ferramentas que são muito úteis no nosso dia a dia. Quando a gente for entrar na área de computação, aqui no nosso curso, né? A gente vai explicar sobre muitos softwares, né? Que hackers criaram, né? E hoje em dia, ajuda bastante a gente no nosso dia a dia. Bom, mas, afinal, o que faz um hacker, né? Bom, essa é uma pergunta, assim, bem interessante. Se a gente for parar para analisar, né? Hack é alguém que tem um conhecimento suficiente de informática. Uai, como assim? Ele tem um conhecimento amplo em todas as áreas, tanto programação, como na área da informática. Ele tem um conhecimento amplo na segurança da informação, ele tem um conhecimento amplo, né? Na ciência de computação, ele tem um conhecimento amplo de hardware, ele tem um conhecimento amplo de softwares, ele tem um conhecimento amplo em toda essa área, né? De redes e etc. Então, por ele ter esse conhecimento, basicamente, ele pode fazer tudo, né? Assim, dependendo do caso e da situação, basicamente, o hacker, ele consegue fazer qualquer coisa, né? No mundo online, né? Dependendo do seu nível e seu grau de conhecimento, né? Por ele ter esses conhecimentos muito elevados, esses conhecimentos muito avançados, né? Bom, tipos de hackers, né? Existem alguns tipos de hackers aqui que a gente tem que retratar para vocês, né? Existem os hackers chamados chapéus brancos, né? Que, nos casos, os chapéus brancos são os, no caso, nós, né? Que trabalhamos como hackers éticos, né? Que trabalhamos para empresas, né? Fazendo pen-test, né? Fazendo serviço de bug-bought, né? No mundo online. E também, aí, trabalhamos aí, né? Fazendo softwares, né? Não cometemos nada de errado no nosso cotidiano, né? Às vezes, a mídia, né? Vou falar só entre aspas aqui, ok? A mídia, às vezes, ela coloca algumas coisas que, infelizmente, não são corretas, né? Não tirou a razão deles, né? Porque, infelizmente, temos aí os chapéus pretos, né? Que, infelizmente, usam os seus conhecimentos para fins ilegais no mundo online, né? Temos os crackers, né? Que são, basicamente, como os chapéus pretos, mas a diferença do chapéu preto para o crack é que os crackers, eles desenvolvem ferramentas, né? Para burlar certas ferramentas pagas, né? Eles desenvolvem ferramentas para fazer os seus ataques e etc, né? Geralmente, esses crackers, né? Eles estão meio extintos aqui para a área da Surface, né? E estão mais lá para a área da ONU, né? Para a área da Furnet, da Darknet, por ali, né? Geralmente, eles se encontram mais por lá, né? São pessoas extremamente perigosas e são pessoas extremamente agressivas, né? Eles conseguem acesso a uma informação, eles usam a arte da chantagem, né? Utilizando a arte da engenharia social aí para você estar... para poder te enganar, te induzir e fazer atos que, infelizmente, não posso estar nem explicando aqui que são contra as políticas do YouTube aí. Então, temos aí os famosos Script Kids, né? Os Script Kids, né? Para quem não sabe, são crianças aí menores de idade, geralmente entre 13 a 14 a 15 anos, né? Essas pessoas, geralmente, elas acham que têm um amplo conhecimento em torno do hacker, né? Geralmente, eles trabalham com... Não é que eles trabalham, né? Desenvolvem, é... Desenvolvem, assim, uma capacidade, né? De estar se flameralizando, né? Em copiar e colar, né? Então, eles pegam um script ali, uma ferramenta, né? De segundo, de terceiro, de quarto, de quinto, de sexto, de sétimo, de oitavo, né? E vai copiando aquelas ferramentas, né? E o que é que eles fazem com essas ferramentas? Eles ficam usando, não sabem como funciona aquele script, né? Não sabem como funciona, né? Aquela ferramenta, simplesmente vão fazendo o que... Uma barra aderna na internet, né? Faz um... Um escândalo na internet, né? Ele pega uma ferramenta, por exemplo, de negação de serviço, né? De DDoS, de DDoS, né? E faz o quê? Faz um ataque em determinada página e ali ele faz, assim, um estrago, assim, tão grande que ele... Acho que ele nem sabe o que ele está fazendo nesse ponto, né? Então, eu não quero que vocês sejam... É... Um script crit, eu não quero que vocês sejam uns crackers, eu não quero que vocês sejam um chapéu preto, mas sim um chapéu branco, uma pessoa com hacker ético, né? Que trabalha e ganha dinheiro com o seu trabalho e ama o que você faz. Bom, Quanto ganha um hacker? Eis a pergunta mais perguntada em toda a rede nacional, galera. Quanto ganha um hacker, na verdade? Segundo a revista Examir, né? Um hacker ético pode chegar a ganhar em um torno de 5 mil reais em média, né? Isso aqui é em média. Mas existe hacker pessoal que ganha mais de 20 mil reais, viu? Caso ele seja um profissional com mais tempo de experiência no mercado. Então, 5 mil reais aí é só uma média aí que eles batem aí mais ou menos, né? Mas tem hackers que ganham mais de 20 mil reais aí no seu cotidiano, né? Então, é uma bolada preta aí, viu? É, pra você tá comprando aí o seu camaro amarelo. Bom, e... É isso, pessoal, viu? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Quais são as áreas do hacker, como é que funciona, viu? Na próxima aula a gente vai estar trabalhando mais a respeito do nosso curso de hack pra pentest. Peço que você se inscreva no canal. Se você ainda não deixou seu joinha, deixe seu joinha, deixe seu like, seu comentário. É muito importante. Compartilhe, galera. Até a próxima aí. Valeu, viu? E... Foi, galera!